O Banco do Nordeste, o futuro chegou por aqui, quero ver prosperar o nosso povo, estamos presentes em todo lugar, vem comigo ser mais um amigo, vem comigo ser mais um irmão, fazer parte dessa alegria, canta comigo, eu sou o Banco do Nordeste, vamos lá, estamos juntos, pense positivo, pense o Banco do Nordeste, governo federal. Quando a seca avança, o governo federal se torna ainda mais presente no sertão, garantindo água de bebê, milho para criação e crédito facilitado, mas para cada um real gasto nessas ações emergenciais, o governo federal investe mais dois reais em obras que ficam para sempre, como a integração do São Francisco, o Eixão das Águas e a Barragem do Missi, aqui no Ceará. Semiárido, mais água, mais produção e obras que ficam para sempre. O governo federal. ZYH 585, mil e duzentos quilohertz. Super Rádio Clube, sempre clube, tem tudo. Fortaleza, Ceará. Super Rádio Clube. De segunda a sexta-feira, das oito às nove e meia, o amigão Fran Silveira, comandando o Clube da Manhã. A informação precisa, em cima da hora, o papo descontraído. Descontraído. A boa música e a sua participação. Clube da Manhã. Clube da Manhã, com Fran Silveira. De segunda a sexta-feira, das oito às nove e meia. Aqui, na Rádio Clube. Oferecimento, Broker Alge Farma. A central de negócios dos farmacistas. Quem tem clube? Quem tem clube? Quem tem clube, tem tudo. Super Rádio Clube. Super Rádio Clube. Quem tem clube, tem tudo. Tem música, informação, carinho e muita emoção. Tem mais alegria. Super Rádio Clube. Quem tem clube, tem tudo. Em Fortaleza, sete horas e três minutos. Em cinco segundos, Jornal da Clube. Jornal da Clube. Você fica por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo. Comunicando, Jornal da Clube. Sete horas e quatro minutos. Muito bom dia pra você que tá sintonizado na M1200. Depois do show do Gerardo Neves e da Emília Barbosa aqui na M1200. Você se liga no Jornal da Clube na manhã desta quarta-feira, terça-feira, 24 de dezembro de 2013. Véspera de Natal, Gilson Lima. E vamos às manchetes do dia. As manchetes do dia. Igreja celebra o nascimento de Jesus Cristo em Fortaleza. Casal faz arrastão e vai em cana no motel. Indulto Natalino poderá beneficiar presos no Ceará. Investimentos no futebol já causam preocupação em estádio de Brasília. Renan Calheiros disse que vai devolver o valor que gastou com o frete para Recife para fazer implante de cabelo. Essas e outras você confere aqui na Super Rádio Clube na M1200. Sete horas e cinco minutos. Nesta terça-feira e quarta-feira, missas serão realizadas nas principais paróquias da capital Fortaleza para comemorar o nascimento de Jesus Cristo. As cerimônias serão realizadas ao longo do dia com horários variados e programações voltadas para o dia de Natal. A tradicional missa do Galo, celebrada pelo arcebispo de Fortaleza, Dom José Antônio Aparecido Tose, será nesta terça-feira, dia 24, a partir das 8 da noite, 20 horas, na Catedral da Sé. E na quarta-feira amanhã, dia 25, Natal, a Catedral terá quatro missas ao longo do dia, começando às 10 horas. E aqui nós temos as paróquias da capital Fortaleza que irão celebrar as missas para você que é católico, que acredita em Nossa Senhora e nas religiões que se aproximam de Jesus. Nós temos aqui a Catedral Metropolitana de Fortaleza, na Praça da Sé, com o telefone para informações 3231-96, 3231-4196. Terça-feira haverá celebração da missa do Galo, portanto, hoje, a partir das 8 da noite, presidida pelo arcebispo de Fortaleza, Dom José Antônio Tose. Amanhã, quarta-feira, Natal, 25, às 10 horas, tem missa ao meio-dia, às 18h30 e às 20 horas. Na paróquia São Vicente, que fica aqui na Aldeota, na Avenida Desembargador Moreira, 2211, Dionísio Torres, 3224-6489. É esse telefone para informações. Tem missa terça-feira, que será celebrada, missa normal pela manhã e à tarde serão celebradas as missas de Natal, às 17h30 e às 19h30. Amanhã, quarta-feira, dia 25, tem missa às 9 horas, às 11h30, às 17h30 e às 19h30, celebradas pelo Padre Melo. E na Igreja de Santa Edivirgens, que endereço fica à Avenida Presidente Humberto Carcelo Branco, número 600, no Moro Brasil, com o telefone para informações, 3212-4766. Hoje, terça-feira, dia 24, véspera de Natal, haverá a celebração de missas natalinas, às 17h. E amanhã, quarta-feira, na Igreja de Santa Edivirgens, dia 25 de Natal, será celebrada, às 4h da tarde, na Igreja de Fátima, endereço da Avenida 13 de Maio, número 200, bairro de Fátima, com o telefone para informações, 3227-5215. Hoje, dia 24, haverá a missa natalina, celebrada pelo Padre Francisco Ivan, às 17h. E amanhã, quarta-feira, na Igreja de Fátima, serão realizadas missas, das 7h da manhã, 9h da manhã, 12h, 17h, encerrando às 19h. E outras igrejas também, você pode assistir à Missa do Galo, hoje e amanhã também, Natal. O governo do estado do Ceará, através da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, SDA, divulgou o edital de chamada pública para apresentação de manifestações de interesse de projetos de inclusão econômica para serem contemplados com recursos do projeto São José 3. Segundo o coordenador da unidade de gerenciamento de projetos, Josias Farias Neto, para este edital, estão reservados 30 milhões de reais. Depois de classificadas, as manifestações de interesse passarão por um estudo de viabilidade para serem contempladas. Sancionadas, Gilson Lima e ouvintes do Jornal da Clube, aqui na sua M200, olha, a nova lei que altera o Estatuto do Idoso. A repórter Luciene Landim está em Brasília e tem mais informações aqui no Jornal da Clube. A nova lei altera o Estatuto do Idoso e proíbe os órgãos públicos de exigirem um comparecimento de idosos doentes ou impossibilitados de se locomover para a realização de procedimentos burocráticos. Isso significa que, se a presença do idoso ou enfermo for de interesse do poder público, a autoridade deve procurá-lo em sua casa. A lei também garante ao idoso a autorização para indicar um representante legal no caso de questões de interesse pessoal e o direito de serem emitidos laudos de saúde por meios de atendimento domiciliar, tanto por peritos do INSS, quanto por órgãos de saúde públicos ou privados. O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, defende as mudanças. Não tem cabimento nenhum a essa obrigatoriedade. Uma pessoa idosa, doente, sem a menor condição de sair de casa, é obrigada a comparecer a uma repartição pública para confirmar o seu estado de saúde. Nós estamos dispensando e tornando, por via de consequência, obrigatória o atendimento domiciliar. A lei aprovada pelo Congresso Nacional ainda garante aos idosos a preferência e a segurança no embarque e no desembarque em veículos de transporte coletivo, como ônibus e metrôs. Da Rádio Senado, Luciane Landim. Aí, 7 horas e 10 minutos. Dizer a você que uma dupla capturada em Chegadinha se deu mal ontem no Antônio Bezerra, que bairro de Fortaleza. Olha, bandidos tentam, tentaram, melhor dizendo, roubar o dinheiro do empresário e atiraram no carro da vítima e na fuga, corrediram com a motocicleta em caminhonete também. Dois bandidos se deram mal na manhã de ontem, segunda-feira, quando, da tentativa de chegar de Iambacara, em frente à Caixa Econômica Federal da Avenida Misterral, no bairro Antônio Bezerra, aqui da capital Fortaleza. O empresário chegava àquele estabelecimento bancário em uma Amaroque, quando percebeu a aproximação da dupla em uma moto. A vítima cotou com a ajuda de um flanelinha que transportou o malote para o interior da Caixa Econômica Federal. Um dos bandidos passou a efetuar disparos, provocando muita correria entre populares que se encontravam nas proximidades. Testemunhas diziam que os ladrões ainda atiraram contra a caminhonete, mas o guiador não sofreu nada, porque o veículo era blindado. Com o assalto, foi frustrado, os marginais não conseguiram levar e pegaram a pior. Essa vez para o Natal sempre teve essas coisas, porque o cabo é bandido, está liso, quer comprar o presente de Natal para a namorada, para a família, através de roubo, e aí faz a tentativa, mas sempre se dá mal. Isso aí levaram a pior. E uma informação que eu tenho para você às 7 horas e 12 minutos, para quem vai fazer pagamentos, atenção. Vou realizar outro tipo de processo bancário, as agências do Ceará só funcionarão hoje por duas horas. A partir das 8 horas de hoje até as 10 da manhã desta terça-feira, véspera de Natal, o horário especial é estabelecido pela resolução 2.932, segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Na véspera de Natal, hoje, portanto, as agências bancárias só funcionarão durante duas horas. Para quem não quiser se deslocar ou perder o horário, os canais alternativos de atendimento são uma ótima saída, como caixas eletrônicos, internetbank, mobilibank, banco por telefone e correspondentes, nos casos lotéricas, agências dos correios, redes de supermercados e outros estabelecimentos comerciais credenciados pelas instituições bancárias. E o programa Mais Médicos, Gilson Lima, já conta com cerca de 6.600 profissionais atendendo a população em todo o país. O repórter Leonardo Meira está em São Paulo e tem mais informações. O programa Mais Médicos já está presente em quase 2.200 municípios e atende a uma população de 23 milhões de brasileiros. Atendimento básico de saúde que chega às regiões mais carentes do país, como explica a presidenta Dilma Rousseff. A nossa prioridade é levar atendimento às periferias das médias e das grandes cidades, aos municípios da região norte e nordeste, e também aos distritos indígenas e às populações quilombolas. Em menos de seis meses, todos os municípios mais desassistidos do país que pediram médicos já receberam, pelo menos, um profissional por meio do programa. De acordo com a presidenta Dilma, ao melhorar o atendimento do posto de saúde, o Mais Médicos beneficia toda a cadeia do Sistema Único de Saúde, o SUS. Se o posto está atendendo bem, a maioria dos pacientes não vai precisar procurar uma UPA, um pronto-socorro ou um hospital. Assim, Luciano, a UPA vai fazer só o atendimento de emergência ou urgência. O programa também prevê o crescimento do número desses profissionais. Até 2017, vão ser criadas 11.500 novas vagas em cursos de medicina. E também vai aumentar o número de médicos especialistas. Vão ser 12.400 novas vagas para residência médica nas especialidades onde há mais carência, como mediatria, ginecologia e traumatologia. É o que ressalta o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Conseguimos suprir outros dois desafios. Um, aprovar mais de 3.000 novas vagas para a formação de médicos especialistas no nosso país. Formarmos pediatras, formarmos médicos especialistas por câncer e termos aprovado as cidades que podem receber escolas de medicina. E o programa Mais Médicos, além de querer levar médicos onde não tem médicos, que é dar oportunidade para o jovem brasileiro que quer fazer um curso de medicina, poder realizar o seu sonho de fazer um curso de medicina. A meta do programa é levar 13 mil profissionais até março e abril do ano que vem para todas as regiões do país que pediram médicos. Quando esse objetivo for atingido, mais de 45 milhões e meio de brasileiros vão ser beneficiados. De São Paulo, Leonardo Meira. 7 horas e 16 minutos. É, e o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, decidiu na segunda-feira, portanto ontem, pagar os cofres públicos dos gastos da viagem feita em avião da Força Aérea Brasileira de Brasília para Recife, Pernambuco, onde passou por uma cirurgia de implante capilar. A decisão foi tomada após Renan enviar uma consulta ao comando da aeronáutica para saber se cometer alguma impropriedade, não é impropriedade, é impropriedade. No pedido para o uso da aeronave, Renan informou à FAB que a motivação do deslocamento era serviço. Então, o valor a ser devolvido será calculado pela Força Aérea Brasileira. A assessoria de Renan Calheiros não explicou por que o presidente do Senado usou o avião da Força Aérea para se deslocar até Recife. Engraçado, esse rapaz quer ficar na mídia de graça, né? Ele é presidente do Senado, tem direito, mas em serviço, como diz a legislação, como diz o regimento interno da casa. Essa é a segunda vez que Renan Calheiros faz esse tipo de procedimento para ficar na mídia de graça. É porque o ano que vem tem eleição em Gerais e ele quer ficar constantemente na mídia de graça. Ontem colocou a cara na televisão e falou do problema, falou que devolveu dinheiro para a nação. Mas eu acho que fazer esse procedimento não sai legal para ele, não fica legal. Essa é a realidade. Mais notícia boa, meu caro Gilson, lembra que a partir de 1º de janeiro o salário mínimo será de R$ 724,00. O valor foi confirmado ontem pela presidenta Dilma Rousseff em seu Twitter e representa um aumento de 6,78%. Atualmente o salário mínimo é de R$ 678,00. Um aumento aí consideravelmente de R$ 46,00 para você. É bom, né? Esse aumentozinho aí. Mas a defasagem durante o ano que vai chegar aí com certeza, quando chegar a dezembro do próximo ano, você já está defasado novamente. Inicialmente o governo havia previsto um mínimo de R$ 722,90 para o ano que vem. Mas o valor foi atualizado na semana passada durante a votação da proposta orçamentária pelo Congresso. O valor final, no entanto, ainda dependia de confirmação de um decreto presidencial. Vamos entender o caso. Como foi feito o cálculo do salário mínimo? Os deputados e senadores revisaram o salário porque o PIB, que é o produto interno bruto, você entende que toda a riqueza do Brasil chama-se PIB. E o Brasil produz. O produto interno bruto de 2012, que era usado no cálculo do mínimo, foi atualizado. O mínimo é calculado com base na inflação e no produto interno bruto de dois anos anteriores. Sendo que no ano, no caso de 2012, foi revisado de 0,87% para 1,03%. A ampliação do mínimo trará um custo extra aos corpos públicos de R$ 250 milhões por conta de benefícios previdenciários, assistenciais e seguro-desemprego. Assinei decreto que reajuste o salário mínimo para R$ 724 a partir de janeiro de 2014, reajuste R$ 6,78 sobre o valor atual. Foi o que informou a presidenta Dilma Rousseff, na tarde da última segunda-feira. Ela se reuniu com os ministros Guido Mantega, da Fazenda, e Gleisi Hoffmann, da Casa Civil. Pela manhã, a presidenta gravou no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, seu pronunciamento de fim de ano. O material deverá ser exibido após o feriado de Natal. Em sua coluna semanal de rádio, Dilma também disse apostar em um ano de melhoras para todos. 2014, vamos esperar que tenhamos inverno aqui no estado do Ceará, que a chuva cesse lá no Espírito Santo. Você tem uma ideia, Gilson? A situação está complicada no Espírito Santo. Lamentavelmente, espero de Natal, as pessoas estão desesperadas, perdendo suas casas. Você leva a vida toda para construir um patrimônio. Muita água, e aqui em Fortaleza muita seca. A gente não entende a natureza, mas sair é o homem que agrede a natureza, e eu sempre digo, se agredir a natureza, pode esperar que a fatura chegue. Tudo que você faz aqui, você vai prestar contas. Não adianta, eu sempre digo que o dia 31 de dezembro é dia mundial da falsidade, e é mesmo. Porque as pessoas aprontam, 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 e quando recebe a fatura não quer pagar. Mas a natureza é sábia, ela dá o troco na certa. 7 horas e 20 minutos. É, o AT... Não vai deixar, não se preocupe não, viu meu patrão. Atenção, doutor Fernando Colares na Messejana, muito obrigado pela sua sintonia. Se quiser ligar, doutor Fernando, pode ligar aqui para a clube. Qual o telefone, Gilson? Aqui na sua Super Rádio Clube, 7 horas e 21 minutos. Ligue agora para a clube. 3, 2, 6, 4, 3, 3, 3, 4. Ele está tentando ligar aí, não está acertando, mas daqui a pouco a gente conversa, se possivelmente. Mas é você que essa notícia é importante, porque o salário mínimo aumentando aí, esperamos que com certeza gere mais empregos. Mas aqui no Ceará, sem dúvida, vai ter muitos, muitos empregos, porque vem a Refinaria Prêmio. Eu conversava na última sexta-feira com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, o deputado José Albuquerque, e ele está muito otimista com esse empreendimento que virá para o Ceará com o apoio do governo do Estado, com o apoio da Petrobras. Esperamos que gere aí aproximadamente 90 mil empregos diretos para que o Ceará possa, com certeza, dar condição aos cearenses que seja emprego direto, emprego local, para que a população possa ficar aqui, acabar com o êxodo rural nas grandes capitais. Isso é, lamentavelmente, informar que muitos cearenses saem daqui e perdem suas vidas trabalhando em estádios por aí, como aconteceu agora recentemente. Isso é complicado. Mais de 33 mil presos terão direito a saída temporária no final do ano. O levantamento foi feito em três estados e no Distrito Federal. O benefício é concedido a quem está em regime aberto e semiaberto. Ao menos 33.850 presos que comprem pena nos regimes abertos e semiabertos vão receber, a partir de hoje, o benefício da saída temporária em três estados e no Distrito Federal. A permissão segue a Lei de Execução Penal 7210 de 84. E normalmente ocorre em datas comemorativas, como o Natal, Páscoa e Dia das Mães. Segundo o Ministério da Justiça, somente detentos que cumprem pena no regime semiaberto e que tiveram autorização de trabalho fora dos presídios ou que já saíram em outros anos anteriores, podem sair para as festas de fim de ano. Quem estiver sob investigação, correspondendo a inquérito disciplinar, não tem direito ao benefício. Durante o período em que estiver fora do sistema penitenciário, o monitoramento dos presos deve ser feito pelas Secretarias de Seguranças Públicas de todos os estados que estão aí beneficiados. Sete horas e vinte e três minutos. Quem está na linha? Vamos para o intervalo comercial e retornaremos em seguida com mais informações aqui na sua Super Rádio Clube, no Jornal da Clube. Jornal da Clube. Classificados da Clube. Toda a possibilidade de felicidade está em nossas mãos. Basta ter coragem e determinação para transformar momentos difíceis em grandes desafios. A Focus Moda Feminina agradece aos clientes, amigos e fornecedores e deseja que neste Natal, a luz que guia o mundo possa também clarear os nossos sonhos. Focus Moda Feminina, desfilando estilos. No centro da moda, catarão dos fabricantes, feirão da confecção e mercado central. Feliz Natal! Próspero 2014! É o que deseja a Focus Moda Feminina. Está cansado de andar de ônibus lotado? Passe agora mesmo na RDM Autos ou Ricardo Veículos e saia com a sua moto ou o seu carro. Aqui você financia, troca, compra e vende. Na Avenida Doutor Teberge, número 3.000. Fone 3308-4500. Clube! Clube! Chegaram de cheio direitinho. Os caminhos por que passei, me fizeram ficar cada dia mais forte. Quero muito te ajudar a realizar os seus sonhos. Vamos juntos fazer o melhor e crescer com a terra da gente. Vem comigo ser mais um amigo, vem comigo ser mais um irmão. Fazer parte dessa alegria, vem comigo ser mais um irmão. Eu sou o Banco do Nordeste. 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 Pense positivo, pense o Banco do Nordeste. Governo Federal. A Leomotos está com uma super promoção de final de ano. Você já pensou em sair do sufoco do ônibus lotado a partir de 2.990 reais? Você não ouviu errado não. É isso mesmo. Só na Leomotos você vai encontrar cinquentinha a partir de 2.990 reais. E você pode pagar em até 48 vezes no cartão. A Leomotos financia tudo em até 24 meses no carnê. Leomotos Benfica. Rua Padre Cícero 51. Fone 3032 8040. 3032 8040. Confeitaria de delícia. Bolos, tortas, sobremesas, doces e salgados. Faça sua encomenda para o Natal e o Ano Novo. Ligue 3023 3426. 3023 3426. Ouça Rádio Clube em qualquer lugar pela internet. Rádio Clube.com.br Super Rádio Clube. Super Rádio Clube. Jornal da Clube. Comunicando. Jornal da Clube. Sete horas e vinte e sete minutos. Sete horas e vinte e sete minutos. Continua o Jornal da Clube aqui na sua M1200. E dizer a você que o Estatuto da FIFA tem um dispositivo que impede que a portuguesa e a Confederação Brasileira de Futebol sejam punidos se o clube for a justiça comum no caso em que permitiu a entrada do Everton na partida. Com o Grêmio na última rodada do Brasileiro a portuguesa Gilson Lima perdeu quatro pontos e foi rebaixada a série B. Mas apelará ao pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e vai falar a imprensa comum. Ou melhor, vai a justiça comum. Quem tá na linha? Ah, Renato Abreu. Bom dia. Sete horas e vinte e oito minutos. Muito bem-vindo aqui ao Jornal da Clube. Bom dia, Renato. Renato Abreu. Bom dia. Tudo bem, Jonas? Bom dia pra você, ao Gilson, aos nossos milhares de ouvintes neste dia especial, hoje, dia vinte e quatro. Desejando a todos, já de antemão, um fim de Natal de muita seguridade, muita paz. E principalmente ao Capaz Cristo, né? As pessoas precisam se lembrar que hoje a celebração é dele, né? Não é do Papai Noel, não é do Peru, da ceia. Isso tudo é importante, mas o mais importante, inclusive ontem, lá na Câmara Municipal de Fortaleza, no almoço, oferecido pelo presidente Walter Cavalcante, foi muito interessante. O presidente Walter, que é muito católico, ele levou um padre católico e um pastor protestante. Porque tem muita gente também do credo não católico. E o pastor é uma pessoa que eu tenho muita admiração, que é o doutor Silas Manguba Júnior. Gente muito boa. É, filho do grande Silas Manguba. E ele contou uma história lá pra que a gente faça uma reflexão. E na igreja dele, a igreja dele é batista, não é? Parece que ele é batista. Ele chamou uma amiga, uma amiga dele, que é uma atriz, e mandou que ela se produzisse como uma mendiga. E fosse pra frente da igreja, para ver a reação das pessoas. E o que aconteceu foi que as pessoas tentaram discriminá-la, que as pessoas tentaram dizer que ela não, não. E ela ficou na frente da igreja pedindo comida, pedindo dinheiro às pessoas. E muitas das pessoas, a maioria das pessoas da igreja... Se esquivaram. Se esquivaram. Precumações de preconceito em relação a ela. Ele falou que podia ficar ali, etc, etc, etc. Ela entrou na igreja na hora que o culto começou, e foi olhada com desconfiança. As pessoas só olhavam, tinha uma mulher toda rasgada, né? Copa suja. E as pessoas olhavam assim, com desdém pra aquela pessoa. Depois que ela foi mudando de cadeira em cadeira, quando ela chegou lá perto, já do altar, o pastor contou ontem, que perguntou então às pessoas como é que as pessoas estavam vivendo o cristianismo. E aí ele disse o seguinte, aí chamou a mulher, a atriz, e disse que era uma atriz, uma amiga dele, que ele fez aquilo pra testar o espírito cristão da igreja dele. E que, lamentavelmente, a maioria, com raríssimas exceções, tinha sido reprovada. Quer dizer, as pessoas não aplicam na prática os valores do cristianismo, não é? Principalmente o mandamento maior, que é amar os uns aos outros, né? Como eu os amei. Isso foi o grande mandamento deixado por Jesus Cristo. E ele disse aquilo com muita tristeza. Isso na igreja dele, ele é realmente um pastor brilhante, doutor Silas Munguba. Eu gosto muito de ouvir os sermãos, eu sou católico, mas não tem nada a ver o cristianismo. E ele é um só, embora tenha algumas diferenças de cultos. Mas eu já participei de cultos, inclusive, em igrejas evangélicas, em igrejas presidências. Eu respeito todas as religiões, Renato, independente de A ou B. Todos são apenas caminhos pra chegar ao Criador, não é verdade? É verdade. Então, essa reflexão que o doutor Silas fez ontem foi interessante pra mostrar o seguinte. Como é que estamos? Como é que nós estamos? E aí eu faço essa reflexão pros nossos ouvintes. Como é que está a nossa prática cristã no dia a dia? Então, hoje é um bom dia pra gente refletir sobre isso. Como é que a gente reage diante de uma pessoa assim, humilde e pobre, não é? A gente discrimina. Porque se a gente discrimina, a gente não está sendo verdadeiramente um cristão. É bom lembrar que Jesus Cristo nasceu numa manjedoura. Ele nasceu no ar dos pobres. E ele pregou para todas as pessoas. Ele pregou o amor indistintamente. Não é, inclusive, tem um certo episódio, a história da prostituta, quando ele diz que a atirar é a primeira pedra, quem não pecou na vida, etc, etc, etc. Então, eu vou usar essa parte de ontem do doutor Silas, ontem no almoço da Câmara, pra gente fazer essa reflexão. Até que ponto a gente recebe um irmão que seja um irmão desfalorecido nas coisas materiais? Ou a gente discrimina, porque é um irmão pobre? Então, se a gente discrimina, nós não estamos sendo verdadeiramente cristãos. Renato, na internet, um vídeo onde um padrasto lá em Jacobina, na Bahia, no interiorzinho dessa cidade, ele dá um presente ao enteado, né? Ao filho da mulher que ele gosta. E a criança empolgadamente recebe a caixa, e quando abre a caixa, não tem nada dentro, ele começa a achar graça mandando da criança. O bichinho fica desesperado. É desse vídeo de 30 segundos que está rolando aí nas redes sociais, isso é um absurdo, porque se não quer dar o presente, pra que fazer esse tipo de palhaçada? É uma altura, né, a criança. É, a criança empolgada. Pobre, pobre, e empolgada com o presente que recebia dele ali, e abriu a caixa, quando tirou a caixa, não tinha nada dentro. A palhaçada que esse elemento fez com a criança. Mas ele vai pagar a conta. É verdade, um indivíduo desse, ele não sabe nem o que é ser cristão, né? Quer dizer, ele não sabe nem o que é ser pai, né? Porque ele não tem noção do papel do referencial que o pai representa com o filho, né? É um filho que não é biologicamente dele, mas ele devia ter amor pela criança, já que ele gosta da mãe do filho, não é? Eu só vejo o papelão dele fazer o vídeo e colocar nas redes sociais pra tirar o mangá da criança, curtir com a cara da criança. É lá na estlamento. Eu tenho dó, né, desse indivíduo. É um indivíduo pobre de espírito, né? E verdadeiramente não sabe o que é ser cristão, essa que é a grande verdade. Então fica essa reflexão aí do pastor. Foi muito, muito bom a fala dele ontem. Levou as pessoas a refletirem. Ele, inclusive, disse uma coisa muito interessante. Ele disse que ouvindo rádio, lendo jornal, vendo televisão, nós vivemos numa sociedade, aqui em Fortaleza vivemos, uma sociedade muito violenta. O jornal da Cuba a gente fala sempre, não é, da violência, da insegurança. Mas ele disse uma coisa interessante, doutor Silas, vamos tentar mudar um pouco esse disco, vamos tentar nós, não é, fazermos uma cidade melhor pra gente viver, porque depende também da gente, não é, depende da nossa atitude positiva diante das coisas. É claro e evidentemente que a segurança pública depende do poder público, depende de ações coordenadas da área da segurança, mas eu acho que tem razão no aspecto. Cada um de nós pode ter uma atitude mais positiva diante das coisas. Eu, por exemplo, eu tô vendo aqui um noticiário, aquele acidente terrível, tá no céu, não é, respite em cu, e muita gente... Já subiu pra 16, Renato, 16 pessoas morreram já. É, 16 pessoas morreram. E aí, veja bem, o motorista, não é, parece que vai ser responsabilizado, não é, eu acho que pode até ter uma parcela de responsabilidade, mas vamos ver o seguinte, há quantas horas aquele motorista estava, de fato, pilotando, dirigindo? Quem mandou ele ficar além do limite das forças humanas dele? Porque nós somos humanos, o cansaço, ele é inerente ao corpo. Aquele indivíduo, ele foi explorado por alguém que mandou ele continuar aquela viagem sem a menor condição. Ele era pra ter descansado, era pra ter a vida troca do motorista. Jogaram a responsabilidade nos ombros de uma pessoa que não tinha mais como arcar com aquela responsabilidade. Talvez ele tenha errado por ter aceito, porque ele podia ter dito, olha, eu não tenho condição, eu não vou pegar mais licenças, eu estou aqui no limite, eu posso até causar um acidente, ele se negar aí. Mas é aquela história, é aquela relação de manto, as pessoas com medo de perder os empregos, né? Aí se sujeita a uma carga, esse sacrificante de trabalho... Na maioria das vezes, Renato, na maioria das vezes, no ribite, de ribitar todo o tempo, né? Aí terminou gerando uma tragédia, porque ele dormiu, dormiu numa ribanceira, o ônibus virou, terminou encerrando a vida de 15 pessoas que estavam se deslocando para passar o Natal com seus familiares. Quer dizer, uma tragédia inominável que vai marcar essas famílias eternamente, porque as pessoas vão morrer nesta época. De uma forma trágica, isso marca para sempre a vida dos seus familiares. Realmente foi a grande tragédia que marcou este Natal. E as pessoas tomam muito cuidado quando pegam estrada. Esses feriadões aí, tem que ter muito cuidado. Se estiver cansado, para o carro. Dorme aí num hotel de beira de estrada. Não segue viagem, porque essa viagem pode ser a última viagem da sua vida. As pessoas também, às vezes, exageram. Aquela ânsia de querer chegar no destino. E aí as pessoas passam por cima dos limites, da prudência e da segurança. As estradas ruins, as estradas na área de direção ruins, são mal sinalizadas, são estreitas, tem problemas de toda a ordem. E você ainda se sujeitar a viajar à noite cansado, com sono, é praticamente um suicídio. Renato, eu estou vendo aqui uma matéria na página 4 do Jornal Estado, onde o deputado Fernando Colares diz que acusa grupo de planejar vaia coletiva Roberto Claudio no Réveillon. Como é que você avalia essa questão? Acusa quem? Acusa o PT de estar programando uma vaia coletiva para a virada do ano na Praia de Iracema contra o prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio. Olha, o deputado que está saindo acusação, ele deve ter os elementos dele. Agora, a autoridade pública no Brasil, ela tem que se acostumar a levar vaia, não é? O prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio, na pesquisa que foi feita agora, pelo IPOP, que a gente divulgou, ele tem um percentual de péssimo e ruim muito alto. 42%, segundo a pesquisa do IPOP-CNI, considera a gestão dele ruim ou péssima. Ora, 42% ruim ou péssima é quase metade da cidade. É bom lembrar que na eleição passada, 48% da cidade... Renato, tem um ouvinte aqui ligando, disse que é muito mais, muito mais agressiva a questão da rejeição. Carlos Alberto Montez, está dizendo que a pesquisa é mapeada, é maquiada. Eu não estou nem entrando no médico que a pesquisa é mapeada, estou entrando nos dados que a pesquisa me oferece, está certo? E que dá 42%, que é quase a metade de rejeição. Ora, um gestor que tem 42% de rejeição, de ruim, de péssima, o que diria na vida, ele, se ele for aparecer em público, ele tem que ter cuidado, está entendendo? Porque a vaia é inerente. E hoje a vaia é um grande elemento de o que o povo usa para desmoralizar os nossos políticos. Os cearense, particularmente, ele adora vai lá, vai até o céu, o sol. Essa história da vaia do sol, ela entrou no amedotário cearense. É a molecagem do cearense, a vaia do cearense, enquanto todo mundo vai, uuuh, a vaia do cearense, é uma vaia vacalhada. É, gosta de... A vaia do cearense é para desmoralizar o indivíduo. Então eu diria o seguinte, o prefeito, cuidado, porque ele vai estar em um ambiente público. Ninguém vai segurar a vaia de ninguém, não. Agora, se tem uma articulação, se não tem, não vai entrar no caso, não. Agora, é bom também que a gente entenda que 48% da cidade não votou no prefeito, votou no outro candidato. E há muita coisa que foi prometida e que não foi cumprida durante esse ano. Claro, é só o primeiro ano. A gente até torce para que a administração acesse, mas o contrário é que na campanha eleitoral venderam que a cidade ia mudar da água por vinho, toque mágico, que a cidade não funcionava porque havia muita incompetência, que tinha que fazer e fazer bem feito. O problema é que nem está fazendo o que prometeu, nem está fazendo esse bem feito todo, porque o que a gente ouve, posto saúde sem funcionar, que se inaugura o posto, mas que não tem o remédio, é hora de entregar remédio de moto. Tiraram o terceiro turno, Renato, à noite não funciona mais. Tiraram o terceiro turno, pegam as escolas creches, tempo integral, tiraram do tempo integral. Ele tem uma série de medidas que atingem diretamente as pessoas mais pobres. A gestão da prefeita Luiziana, que teve muitos erros, se todo gestor tem erro, mas ela teve um olhar para esse povo mais pobre. Este olhar parece que não está mais resistindo. E essa rejeição vem exatamente das camadas mais pobres da cidade de Fortaleza. Então, eu não sei se tem alguma articulação para o prefeito ou não, que eu me subi essa informação agora. O deputado está dizendo, o deputado deve ter elementos para dizer isso. Agora eu só digo uma coisa, que o prefeito toma cuidado, porque ele vai para o meio público e o Cearense agora vai lá. O Cearense vai botar um sol já. E toma cuidado, porque a rejeição dele é muito alta. E isso no momento daquele, meu amigo, meia-noite, eu sei que já coa na cabeça, se o Cearense vai aqui do lado, ele vai só para ver, só para... É verdade. ...car de o canelau, como se diz. Renata, estamos recebendo uma ligação aqui do bairro Bessejana. O camarada está dizendo aqui que existe falta de medicamentos em vários postos ali daquela área. E lamenta que esse período agora as pessoas que vão se exceder não tem onde, de repente, sofrer um problema de saúde. Não tem a quem recorrer. Pois é, eu acho então que o Cearense Prefeitão, cuidado, né? Se for vaiado, faz parte do jogo. Faz parte, ele não vai ser o último, nem vai ser o primeiro. Né? Você vaiou a Dilma agora, e a Dilma tem um pouco lá em cima, e foi vaiada recentemente aí, no evento aí. Né? Assim vaiou o Cid, assim vaiou a Luiziane, e assim vai. O Cearense tem um prefeitão, cuidado, não é? Agora, eu acho importante que, se eu fosse ele, né? É, e outra coisa. A Dilma é um evento de discursar, porque nessas festas de Réveillon, o que o cara não quer conversa ali é com conversa de político. Naquela hora ali, você está na praia, na beira-mar, ele está atuando todo já, e ele está querendo ver os fogos, está querendo ver a música, ele está querendo espairir, a essa festa do Réveillon, é uma grande festa de Fortaleza, a gestão do prefeito da Bairro, inclusive, mantém a festa, é importante, porque ela é um legado da cidade, e justiça se faz aí, uma festa que foi montada, pela gestão passada, pelas mãos do Henrique Sérgio Abreu, que era o secretário de Turismo, dono da Casa Blanca Turismo, meu amigo, e foi ele que concebeu essa festa do Réveillon, levou a ideia para a prefeita Luiziane Nino, a prefeita autorizou, e o Réveillon de Fortaleza, que era sempre capingado, uma banda de forró de quinta, passou a ser um Réveillon, que é o segundo destino turístico, nesse período do ano, só pede para o Réveillon de Copacabana, então isso é um legado, foi deixado pela gestão da Luiziane, e eu acho que o prefeito vai bem continuar essa festa, porque é a festa da cidade, não é da prefeitura, é uma festa que a cidade se apropriou, ela enche os hotéis, ela circula o dinheiro na cidade, ela movimenta a economia, agora, quem vai para o aterro, a última coisa que quer ouvir é discurso de político, e qualquer político que for falar lá e se demorar, lá vai, lá vai, e vai, lá vai, porque o povo ali quer mais ouvir discurso, não, no último dia do ano, no último minuto, na meia-noite, ele quer ver os fogos, ele quer cantar, ele já está com todas na cabeça, quer ser feliz, você se lembra daquele personagem, do Nezinho do Cheque, quando ele estava bom, era assim, o Odorico, ele estava melado, ele dizia assim, morte, Odorico, ladrão, Odorico ladrão, é verdade, mas é a você Renato, que chega aqui a informação, que a presidenta Dilma Rousseff, e o Gilberto Carvalho, que pretendem viajar o Brasil, nas cidades-sedes, para conversar com os black blocs, para negociar com eles, para evitar as madernas, no ano de 2014, é lamentável essa informação. É, eu acho difícil você querer evitar a manifestação em 2014, por quê? Porque é o ano da eleição, eu acho que, é muito engraçado, não, não vamos fazer manifestação, não, por quê? Porque é a Copa, ora, mas se as pessoas vão aproveitar, é a visibilidade que a Copa vai dar, porque o mundo está aqui, para fazer as manifestações, eu não tenho nem dúvida, que o ano vai ser totalmente atípico, vai ter muita manifestação, vai ter muita crítica política, e alguns políticos, vai ter, isso aqui é o quê? O Renan Calheiro pega um avião, lá de Brasília, para fazer em planta e cabelo, ele mora em Alagoas, ele sabe que a lei dá a ele o direito de ir para a casa dele em Alagoas, mas ele foi para Recife, aí ele ainda quer discutir, se tinha o direito de fazer isso, claro que não tinha, o cara vai sair em planta e cabelo, e usa dinheiro do contribuinte, algum fogo, pago pelo nosso bolso, ele é um cara de pau, aí quer o quê? O pessoal bata a palma para ele, fica parecendo em Poucavaia, então, as autoridades, precisam entender que o povo não é mais besta, é verdade, o povo não está mais nessa história de só votar de 4 em 4 anos, ele quer participar, ele quer o serviço público funcionando, conforme prometem nas eleições, aí depois que se promete que vai mudar tudo em toque de margem, não fazem, aí depois vai reclamar, vai levar a Bahia, mas o povo é isso mesmo, eu acho que político, político, neste país, com raríssimas exceções, ele tem que se acostumar a levar a Bahia, não é? Porque tem Bahia, para todos os gostos, e de Ásia, e de Ásia, para todos os partidos, para todos os políticos, vai ter Bahia, manda o governador do Rio de Janeiro aparecer, no Reveillon de Copacabana, para fazer um discurso, ele não é vaiado. Está com 9% só, 9% de aceitação, não faz nem o pezão lá. Aqui o prefeito Fataleza, tem 2% só de ótimo e bom, de excelente, quer dizer, então é uma administração, que eu repito, está começando e tal, mas, ele tem que respeitar, que há, um sentimento de cobrança muito grande, pelas coisas que ainda não foram feitas, então, eu se fosse ele, ele estava fazendo discurso, vai lá para a festa, tem todo o direito, é o prefeito, e eu não estou aqui, mandando ninguém vaiar, ninguém não, eu estou só dizendo, que aparece assim, discretamente, dá um tchauzinho para a turma, né, e deixa o povo se divertir, não vai negócio de discurso não, porque lá é Bahia mesmo. É verdade, e outra coisa, as pessoas querem, é uma providência urgente, porque a promessa de campanha, foi que a saúde seria resolvida, e está trabalhando aí, nós entendemos o trabalho do prefeito, mas a população não pode esperar, quem está doente não pode esperar, falta medicamento, e as pessoas querem uma solução, para a causa, para a questão, Renato? É, porque se vendeu, é o que eu digo, se vendeu, na campanha, a ideia de que tudo iria funcionar, maravilhosamente bem, que não funcionava, porque havia muita incompetência, e a gente está vendo que não é bem assim, a coisa é mais complexa, não é bem assim, né, quando se prometeu, escolas, creches, tempo integral, a gente vai acabar com a creche em tempo integral, que era tempo integral, agora está dividindo a creche em duas, e a criança vai passar o dia todo como deve ser, passa só um expediente, então, está havendo uma regressão, nesse aspecto aí, na questão das creches, precisa ter um pouco, um pouco de cuidado, não é, quando você promete as coisas, e eu acho que a população, é intervalo, a justiça vem cobrar, o brasileiro precisa ser mais vigilante com as suas autoridades, a gente vota, a gente elege, mas a gente tem que cobrar, eu acho que o Brasil, e as manifestações de junho mostraram isso, o brasileiro está cansado, só de blá blá blá, e de conversa maior, e ele agora vai para a rua, e vai cobrar, e aí, alguns políticos com medo, que o povo, eu acho que o povo tem que cobrar mesmo, agora, sem baderna, sem quebra quebra, mas fazer uma manifestação pacífica, é cobrar, o que foi prometido, vaiar, é um direito inequívoco do povo, ninguém vai poder, nunca impedir uma manifestação como a Havaia, que é uma instituição verdadeiramente nacional, e aqui no Ceará, tem um componente diferente, o Ceará é o jeito moleque do Cearense, vai todo mundo mesmo, e vai até o sol, como já vai o, essa é a grande verdade. É verdade, 7h49, Nato. Um abraço para você, bom Natal para todos nós, a gente volta na quinta-feira, no dia 26, amanhã dia 25, vai ter uma programação especial, aí na nossa querida Rádio Clube, e bom dia a todos nós ouvintes, meu caro, João Nato. Portanto, Renato, abriu 7h49, um rápido intervalo comercial, e em seguida, mais informações, aqui na Super Rádio Clube. Jornal da Clube, Jornal da Clube. Quando a seca avança, o governo federal, se torna ainda mais presente, no sertão, garantindo água de bebê, milho para criação, e crédito facilitado, mas para cada um real gasto, nessas ações emergenciais, o governo federal investe mais dois reais em obras, que ficam para sempre, como a integração do São Francisco, o Eixão das Águas, e a barragem do Missi, aqui no Ceará. Semiárido, mais água, mais produção, e obras que ficam para sempre, o governo federal. Eu, Sandra, tenho a minha casa. Eu, Paulo, também tenho. Eu, Rosa, também. E todos nós, temos uma segunda casa, a Assembleia Legislativa. Debates, criação e aprovação de leis, exercício da democracia, e luta pelo desenvolvimento do Estado. Espaço para cultura, história, educação, e prestação de serviços ao cidadão. O Legislativo Cearense existe para servir você. Venha conhecer, participe do Poder Legislativo. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, a casa de todo o povo cearense. Ei, Ture! Em 2012, ocorreram mais de 2.400 acidentes com vítimas fatais no Ceará. Não destrua sua vida, nem a dos outros. Se beber, não dirija. Uma campanha do Detran e do governo do Estado do Ceará pela consciência no trânsito. Chegaram onde cheguei, os caminhos porque passei, me quiseram ficar cada dia mais forte. Quero muito te ajudar, a realizar os seus sonhos. Vamos juntos fazer o melhor e crescer com a terra da gente. Vem comigo ser mais um amigo, vem comigo ser mais um irmão. 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 É sete horas e cinquenta e dois minutos, sete horas e cinquenta e dois minutos de volta com o Jornal da Clube e dizer a você que o deputado Antônio Carlos deu a entrevista à nossa equipe e fala da insatisfação do povo com relação à atual gestão. Vamos ouvir rapidamente Antônio Carlos. Dois. Gostaria de desejar a todos os felinos. Há uma avaliação muito crítica, prometeu demais para a população, não é assim, não tem varinha de condão, não tem mágica, nós tínhamos uma gestão popular, uma gestão de prioridades, uma gestão que fortaleceu a atenção à saúde no terceiro turno, as creches em tempo integral. O que aconteceu foi que as creches, uma parte da população não terá creche em tempo integral das crianças, uma modificação já da atual gestão, os pontos de saúde foram fechados no terceiro turno e para completar, a carteira de estudantes foi fechada para todos os estudantes da rede pública da cidade, inclusive dos universitários, foi retirada agora por parte da prefeitura alegando que isso é uma competência suora. Portanto aí, Antônio Carlos reclama da questão do terceiro turno dos postos de saúde e também a falta de respeito com o estudante. Lamentavelmente, hoje 7 horas e 54 minutos e para finalizar nosso trabalho aqui na Super Rádio Clube, dizer a você que o governador Cid Gomes praticamente construiu um feriadão para o servidor público, ao decretar ponto facultativo nos dias 24 hoje e no dia 31 de dezembro, ou seja, nas terças-feiras que antecede o Natal e o Réveillon. O decreto assinado por Cid Gomes está publicado no Diário Oficial do Estado dia 19 de dezembro e as entregas das obras do governador Cid Gomes com certeza será no cronograma. Os últimos seis meses foram de Cid Gomes barbado trabalhando pela população do Estado do Ceará. Sete anos à frente do governo do Estado, ele aposta que vai entregar para a população obras do metrô, VLT, Hospital Xeramubim e Estradas. Ele espera também escolher o seu sucessor, mas a gente tem que entender que o povo é que decide e são 7 horas e 55 minutos. Daqui a pouco tem Fran Silveira aqui na Super Rádio Clube. Nós vamos agora com a mensagem de Natal do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, José Albuquerque. Ele fala aos ouvintes e deseja uma mensagem de Natal para os cearenses. 2014. Gostaria de desejar a todos um feliz Natal, um próximo ano novo, muita saúde, muita paz e que em 2014 nós tenhamos um bom invés, uma boa Copa do Mundo. Enfim, que todos os desejos e sonhos das pessoas e nós cearenses aconteçam. Portanto, a mensagem de Natal do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, José Albuquerque, do Partido Republicano da Ordem Social. Aos 7 horas e 56 minutos, 7 horas e 56 minutos e o espírito de Natal, Gilson Lima, vai às ruas e às estradas do Ceará. Para você ter ideia, o tradicional Natal é comemorado com familiares e amigos, porém alguns cristãos se homenageiam, Cristo levando solidariedade às pessoas carentes. É o que eu falava aqui agora com o Renato Abreu. A gente vê aqui na capa do jornal Estado, um cidadão distribuindo alimentos em canidé para as pessoas carentes. Isso aqui é a verdadeira solidariedade. Ele foi flagrado pelo repórter, né? Ele não pediu para ninguém tirar a foto dele. Ele não está se exibindo. Ele passava o repórter lá e tirou a foto do cidadão distribuindo alimentos. Ele que está até com o boné e não quer se identificar. Isso aqui é o verdadeiro espírito de Natal. A pessoa que tem um coração bom, que ajuda. Porque eu sempre digo, quem faz mal aos outros nunca chega na reta final com felicidade. Porque a maldade sempre se destrói. Quem faz o mal dele se abastece. Não adianta você fazer maldade com as pessoas, prejudicar, puxar tapete, achar que está no poder, que vai passar a vida toda no poder, mandando, pudendo. O poderoso é Jesus Cristo. Nessa época de Natal, a gente tem que entender que quem pode, quem faz tudo, é Deus. Ele é poderoso. Só Ele é que determina e assiste aqui você na Terra. Na hora que não quiser mais renovar sua fatura, acabou. Não tem como insistir. Porque Deus é que manda, Ele que pode tudo, Ele que é o poderoso. Então, lamentavelmente, a gente vê cenas de pessoas ignorantes, que se acham autoritárias, que são soberbas, poderosas, pré-potentes. Mas tudo isso aí passa. Passa e fica a poupança acumulada para pagar no futuro. Porque quem faz o mal está liquidado. Pense bem, nessa véspera de Natal, fazer o bem às pessoas, sem divulgar, sem alardear. Porque não tem necessidade de você colocar na sua mesa um chester, um peru, e comida, esbanjar comida, destruir comida. Enquanto muitas pessoas estão passando fome em vários países. Não vou muito longe, no Piauí, aqui no próprio Ceará. Nós temos pessoas que passam fome, e muita fome mesmo. E não tem sequer uma ceia para o Natal. Então, reflita, pense bem, porque jogar comida fora, fazer comida para sobrar, não adianta. Faça só o necessário, e faça a sua prece a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é poderoso, e Ele é o homenageado de hoje, nesse 24, véspera de Natal. Portanto, é muito importante a gente refletir assim. 7 horas e 58 minutos. Eu deixo a você a nossa mensagem da Natal, que Deus ilumine o seu coração, e você entenda que o Criador é que determina. Você está aqui apenas até quando Ele quiser. Portanto, um feliz Natal a todos. Eu retorno na quinta-feira com o Renato Abreu, com mais informações aqui no Jornal da Clube. Amanhã é feriado, tem uma programação especial aqui da sua Super Rádio Clube, na M200. E aí, o Fran Silveira, com a programação da Clube. Um bom dia, e até quinta-feira com mais informações. E aí, o Fran Silveira, com a programação da Clube.